Eu estava acompanhando aqui os desdobramentos da audiência sobre a reforma da Previdência e uma coisa me chamou muita atenção. Danilo Gentili atacou a deputada Sâmia Bonfim com comentários gordofóbicos. Gilberto, você chegou a ver? Então, também me chamou atenção isso porque muita gente ri, muita gente acha engraçado, muita gente acha, sabe, curioso, não vê nada demais. Mas esse daqui é o típico exemplo do que as pessoas chamam de bullying. Então, o que a deputada Sâmia falou, e vocês estão vendo aí a troca de mensagens, de tweets. O que ela falou? Ela falou que o Paulo Guedes, naquele momento, estava sendo destemperado. E, de fato, não vou nem julgar de quem é culpa, mas estava sendo destemperado. Em vez de ele criticar, argumentar, ele preferiu debochar do corpo da Sâmia Bonfim, que é uma deputada. Ele diz o quê? Ele disse assim, a mina é tão gorda que acha que até os ministros devem ser temperados. Você acha que é isso uma coisa que você sabe? Então, mas aí, ao mesmo tempo, quando ela respondeu, ele continuou debochando. Tipo, ah, se tiver um processo, vou ter que alargar essa ala. E aí, o que acontece? Isso daqui é o típico bullying. Primeiro que ele não está criticando o que ela falou. Ele está criticando o corpo dela. Essa coisa engraçadinha, quando você vai analisar com profundidade, tem um assunto gigantesco aí. Mas é gigantesco, que é o bullying na escola, em que gera depressão, gera ansiedade. E o Daniel Gentili, do jeito que ele se comportou, é aquele típico menino ou menina que usa o seu poder para colocar os outros para baixo. E no caso aqui, envolvendo milhões de pessoas que acabam rindo, acabam debochando. E olha, isso daqui no dia a dia das escolas, ou de outros espaços, até no trabalho, está associado a uma série de doenças. Inclusive, tem psicólogos mostrando que pessoas assim tiveram também algum trauma na sua infância. Passaram por algum motivo, tem algum tipo de complexo, tem algum tipo de fragilidade, e descontam nos outros. E o engraçado é que muita gente que deve estar rindo desse comentário, deve ter sido vítima. Ou será que todos os seguidores do Danilo Gentili tem o corpo perfeito, perfeito entre aspas, com certeza, de acordo com os estereótipos, né? São todos... Será que ele mesmo obedece esses estereótipos? Então, acho que ali é um bom caso de se pensar, um, qual o papel do comunicador? Até que ponto uma piada só vira piada para essas pessoas se desmoralizar, detonar, prejudicar alguém? E, último lugar, até que ponto essa questão, que parece inofensiva, é muito, muito grave quando ela é disseminada, aceita como uma atitude normal. Então, acho que esse caso dessa gordofobia, e não é a primeira vez que ele fala, várias vezes ele... Já atacou muitas pessoas, né? Já atacou por ser negro, por ser... por a pessoa ter algum tipo de defeito. Ou seja, é um jeito de fazer humor que, na minha visão, não... É ultrapassada, não é criativa, não é? Eu acho que ele tem mais potencial do que isso, se não concorda. Potencial, eu não sei. Eu só sei que tinha tanta coisa para ele falar, por exemplo, tanta coisa para rir, do Bolsonaro, por exemplo, a quem ele elegeu... Você olha a página dele, lá não tem uma... Tanta coisa para você debochar, o ministro da Educação, dizendo que ele reescreveu os livros didáticos, o nazismo como uma coisa de esquerda, tem tanta coisa... Porque o governo Bolsonaro, o que não falta é inspiração para os humoristas criticarem, né? Ele vai justamente pegar a moça por ter um... Um assunto desnecessário, não é? Eu acho que a gente tem que se colocar na posição da pessoa para pensar, e se fosse com ele? Ele ia gostar, não será? Já nem sei, entendeu? Eu sei que o que a gente pode dizer é que ele teve uma vida traumática na vida pessoal dele, que até... Ficou até tocado, ele teve traumas, teve tragédias na vida pessoal dele, que foram fortíssimas enquanto criança e adolescente, de mortes na família, de acidentes... Sabe, sei lá, o que passa na cabeça quando ela resolve descontar nos outros as suas dores. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.